Hoje eu trago para vocês uma expressão numérica que muita gente dá mole aí na hora de resolver e acaba errando, né? Confunde as ordens das operações. Então preste atenção, qual o valor dessa expressão numérica aqui? Apertem o pause aí, tentem resolver sozinhos antes de olhar a resolução aqui do professor. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam. Vou mostrar a solução agora passo a passo, vem comigo aqui para a solução. Veja bem, temos essa expressão numérica aqui, ó. 6 mais 6 vezes 6 menos 6 dividido por 6. Aí o cara fala assim, pô professor, essa é mole, dá para resolver de cabeça aqui, ó. 6 mais 6 é 12, 12 vezes 6, 72. 72 menos 6 é igual a 66. 66 dividido por 6 é igual a 11. O cara vai correr aqui, ó, vai marcar a letra C, vai cair do cavalo, vai errar a questão. Porque temos uma certa prioridade de resolução nas expressões numéricas e expressões algébricas. Veja que temos aqui uma soma, multiplicação, subtração e divisão. Basta a gente usar o PENDAS, né? PENDAS nos diz que primeiro resolvemos multiplicação e divisão. Cuidado porque muita gente acha que resolve primeiro a multiplicação, depois a divisão, quando aparece na mesma operação. Por exemplo, aqui, ó. 15, veja bem, dividido por 5 vezes 4. Olha só. 15 dividido por 5 vezes 4. Temos uma divisão e uma multiplicação. Como a gente fala lá na ordem das operações? A multiplicação e divisão. Bom, a pessoa acha que resolvemos primeiro a multiplicação. Só que quando temos dessa forma aqui, ó, divisão e multiplicação na mesma expressão, resolvemos na ordem em que aparecem as operações. Então, primeiro resolvemos aqui, ó, a divisão. Ó, 15 dividido por 5 é igual a 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Dessa forma que resolve. Entre multiplicação e divisão não existe hierarquia. Resolvemos na ordem em que aparecem as operações. Beleza? Só para tirar a dúvida de vocês aí. Bom, voltando à nossa expressão aqui, ó. Primeiro multiplicação, nessa multiplicação. Como temos uma subtração aqui. Depois resolvemos a divisão. Então, vamos repetir esse 6 mais, 6 mais, 6 vezes 6, 36, menos 6 dividido por 6 é igual a 1. Beleza? Aqui, ó, 6 mais 36 é igual a 42. 42, 42 menos 1 é igual a 41. Então, o valor dessa expressão numérica é igual a 41. Quem marcou a letra B, gabaritou a questão. Então, de bola? Ó, se quiserem tirar um print da resolução, ó, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, aquele like aí no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, está perdendo tempo. Tem muitas aulas legais aqui que vão te ajudar na hora da prova. Não esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês aí para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula.